Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês Esse lindo apartamento Pessoal, dá uma olhada que bacana O apartamento é duplex O apartamento tá show pessoal Modelo, designer, tá bacana Dá uma olhada Aqui temos a suíte Espaço bacana Aqui temos o banheiro da suíte Bem espaçoso Show hein Aqui temos um espaço bacana Pra descanso Aqui no corredor pessoal Temos o banheiro Banheiro bem espaçoso também Aqui ao lado Temos outro quarto Bem espaçoso também Show hein O piso pessoal As paredes estão tudo ok Pintadinhas O apartamento tá top pessoal Vale a pena vir conferir Bom pessoal Subindo aqui Temos a cozinha Show hein pessoal Espacinho pro churrasco Bacana Bacana Temos a área de serviços Temos a área de serviços Show hein pessoal Que beleza Temos um lavado Bem bacana Aqui ao lado Temos a sala pessoal Top hein Bem iluminado Bem amplo Uma linda vista Show hein pessoal E é isso pessoal Para mais informações Entre no nosso site E agende uma vista Conosco Estaremos aguardando Até mais